Música Neste exato momento a equipe da TV Cidade Record TV Bacabal se encontra aqui na estrada da Bela Vista Segundo informações que nós escolhemos é de que houve um acidente na estrada da Bela Vista Um veículo Fiat que vinha da Bela Vista sentido Bacabal capotou com cerca de 4 pessoas que estavam no interior do veículo Algumas delas ficaram feridas e nesse exato momento as ambulâncias que iam prestar o atendimento às pessoas feridas Pararam aqui na estrada da Bela Vista já que o pessoal já vinha sendo removido por outro veículo para ir a um dos hospitais Nesse exato momento você vê aí, a gente vai tentar ouvir aqui o pessoal Você estava lá na hora do acidente? Estava não irmão, sendo sincero com você Aí a pessoa chorando aqui, a ambulância sendo aí utilizada pelos socorristas Fazendo os atendimentos a um dos feridos Nesse exato momento nós não temos muita informação Mas o que se sabe a princípio é que era um veículo Fiat de cor vermelha que capotou Ele vinha do povoado Bela Vista sentido a cidade de Bacabal Quando de repente capotou, existiam pelo menos, segundo informações ainda não confirmadas Quatro pessoas estariam no carro Todas ficaram feridas e estão sendo atendidas nesse exato momento pela equipe do SAMU Ou seja, duas equipes do SAMU que foram acionadas para atender esta ocorrência de acidente de trânsito Que aconteceu na estrada da Bela Vista O carro vinha no sentido Bacabal A gente vai tentar ouvir aqui as pessoas que estavam lá Alguém de vocês estava lá na hora? Não, moço Você estava lá na hora? Você estava lá? Estava, a gente veio devagarzinho, o carro desequilibrou E ele disse que perdeu o controle e o carro tombou Quantas pessoas vinham dentro do carro? Três, quatro? Eu acho que quatro, era quatro mais ou menos Mas ficaram gravemente feridas as pessoas? Não, não, minha mãe só bateu a cabeça, mas já está bem melhor Graças a Deus a menina também bateu a cabeça lá, mas está sendo medicada já Agora as ambulâncias já iam lá para atender Aí vocês já vinham trazendo o pessoal, era? Positivo A gente já encontrou de lá para cá já, encontrou eles aqui já Mas está tudo bem O motorista tentou desviar de alguma coisa ou capotou mesmo? Segundo ele desequilibrou, não sei se foi costela de vaca Mas segundo ele desequilibrou e tombou rapidinho Ele vinha devagar também Vinha devagar, né? Vinha Graças a Deus não aconteceu pior, né? É, graças a Deus Sua mãe que também estava no carro, né? Sua mãe está aqui dentro, é Como é que ela está? Está bem, está com um galo na cabeça assim, mas está bem, graças a Deus Bateu a costela também Só ela que ficou ferida ou teve mais alguém que ficou ferida? Só ela, a menina lá acho que machucou um pouco, mas relou só uma reladurazinha pequena mesmo Ok, está aí portanto o rapaz que nos passou as informações sobre o acidente que aconteceu na tarde deste domingo É um veículo Fiat que vinha da região aqui da estrada da Bela Vista no sentido Bacabal Segundo informações, o carro capotou O motorista, segundo a versão do rapaz que a mãe dele que está ferida, que estava no carro O veículo não vinha em alta velocidade O rapaz perdeu o controle e acabou capotando, não se sabe por quantas vezes O certo é que as pessoas estão sendo atendidas aqui Em uma dessas viaturas da ambulância, em unidade móvel, prestando os primeiros socorros E aqui também, outra unidade móvel do SAMU, prestando aí os primeiros atendimentos Segundo o relato de um filho de uma das vítimas, a mãe dele bateu a cabeça Teve um inchaço, uma outra pessoa também foi ferida, bateu a costela Mas já estão sendo atendidas por duas unidades do SAMU Que veio prestar os primeiros atendimentos a essas pessoas que estavam nesse veículo Que capotou o veículo vinha do povoado Bela Vista, sentido Bacabal E graças a Deus o pior não aconteceu Não sabemos também o nome das pessoas, não identificamos aqui Até porque chegamos agora, a nossa equipe já estava se deslocando para o local Para colher mais informações Mas as informações a princípio que a gente colheu É que um veículo, um Fiat de cor vermelha Ele vinha da região ali povoado Bela Vista E capotou, quatro pessoas estariam dentro do veículo e ficaram feridas Por isso estão sendo atendidas por as equipes do SAMU Que já iam se deslocando para o local Quando o pessoal que passaram lá já vinham trazendo as pessoas feridas Para serem atendidas aqui em um dos hospitais de Bacabal Portanto, essas são as informações sobre este acidente Que aconteceu na tarde deste domingo Ali na estrada do povoado Bela Vista Olha, neste exato momento Uma das ambulâncias que veio prestar atendimento As pessoas que se envolveram no acidente Já vai saindo aqui do local Vai levar uma das vítimas Provavelmente para o hospital Laura Vasconcelos Só para efeito de informações O acidente não aconteceu aqui neste local Especificamente na estrada da Bela Vista E sim na região rural aqui de Bacabal O veículo Fiat vinha daquela região da Bela Vista Com quatro pessoas O motorista perdeu o controle do veículo E capotou, não se sabe por quantas vezes Mas a gente estima aqui que foi provavelmente duas, três vezes Que o carro deve ter capotado Até pelo relato de pessoas que não quiseram gravar entrevista Duas ambulâncias do SAMU Já iam se dirigindo para o local Quando encontraram um pessoal ferido Já sendo trazido por um veículo Que prestou socorro às vítimas lá no local E aqui neste ponto Eles fizeram os primeiros atendimentos Uma das ambulâncias já levou um dos feridos Para um dos hospitais aqui de Bacabal Enquanto a outra permanece ali Fazendo atendimento a uma das vítimas Que ficou ferida neste acidente Na tarde deste domingo Na estrada do povoado Bela Vista O veículo Fiat de cor vermelha Capotou por diversas vezes Quatro pessoas que vinham dentro Pelo menos três ficaram feridas Essas, portanto, são as informações Sobre esta ocorrência de acidente de trânsito Aqui em Bacabal As imagens são de Francisco Silva A reportagem é de Ailson Silva do Brasil Aqui da estrada da Bela Vista Para a TV Cidade Record TV